O Último Herói da Terra. Oh yeah! O Último Herói da Terra está vivo, droga. Será que vem algum demônio hoje? Não vem, né? Não vem. A Galáxia está em festa. Bíblica! Vamos! Vamos! Eu sou mais eu! Oh yeah! Eu não estou por caminho! Vamos! Vamos! Chegou a hora da verdade, hein? Vamos testar aí como é que foi esse pump. Vamos ver como está a situação do Último Herói da Terra. Aqui, ó. Fitou na raiz também, ó. Tá? Ó! Sem enganação! Aí, quase... Puta, errei feio. Eu nunca me senti tão bem que nem agora. Vamos ver como é que está o super. Eu acho que o mais importante de tudo é você ser sincero diante de si mesmo. Em primeiro lugar, realmente saiba o que está no seu coração. Não se deixe levar apenas por coisas superficiais. Rapaziada, chegou a hora da verdade, hein? Vamos testar aí como é que foi esse pump. Vamos ver como está a situação do Último Herói da Terra, né? Nessa trajetória aí. Vamos ver para quanto que subiu o braço. Ou desceu, né? Quanto que estava? Ó, na época que eu estava hormonizado, já chegou... Sem o pump do treino, 47. Com um pump maneiro, quase 49. 48,5 aí. Mas aí é o auge, né? É aquela pegada que você está bem volumoso, assim. Agora eu não faço nem ideia, porque eu nunca tive o hábito de ficar medindo. Pode crer. Nunca tive o hábito de medir, então... Eu não sei nem falar o quanto que aumentou desde que eu usei, quanto que diminuiu, assim. Eu lembro que quando eu medi, que eu estava hormonizado no auge, assim, deu essa medida aí. Vamos ver agora, né? Assim, lógico que eu vou ter perdido, mas... É o que é, né? É a realidade. E a gente segue firme, né? Não, mas eu acredito que você chega até mais, sem, mas na dieta e tudo mais. Vou, vou com certeza. A disciplina a gente mantém sempre, né? Aos poucos. Disciplina, aos poucos. E quando eu for lá em São Paulo, nós vamos fazer outro treinão na área. Vamos, vamos sim. E nós vamos refazer esse vídeo de novo. Com certeza. E você vai estar maior. Ah, dá-lhe, aí sim. Aí eu botei... Eita! Ô, Japa, você tá ligado que você foi o único não, né? O Leozão também representou, mas você conseguiu subir a montanha aí, veio treinar com o Super. Vai ter o privilégio de medir o braço, a braceta dele. Aqui no topo da montanha, venceu os lobos, a falta de oxigênio, que aqui é alto. Aqui nem o Google Maps pega. Aqui não pega, não tem satélite virando nada. Tem nada aqui, rapaziada. Tem só as vacas. É só árvore, é morro. As vacas. As vacas, as vacas são bravas também. As vacas, tem galinha, tá ligado? Tem tudo essa parada aí. É assim que funciona com o Super. E agora, vamos ver como é que tá esse negócio aí. O pump, vamos lá. Como que tá o pump? Aqui, ó. Fitou na raiz também, ó. Tá? Nada de... Ó, sem enganação. Ó, os centímetros aí, ó. Quem sabe faz ao vivo. Não tem enganação, entendeu? Então é real. Que vamos falar que nós colou a fita lá. Que colar, o quê? Pô, vamos lá. Bora, Japa, vamos lá. Manda primeiro aqui, né? Um breitão brabo. Vamos ver como é que tá aí a parada. Vai dar uns 35. Chuta aí, Xanão, antes de medir. Quanto? Quanto que você acha? Deixa eu olhar rapidinho. Não precisa... Ah, velho, uns... 38. Você tá louco? 51 e meio. Põe aqui assim, deixa eu ver. 51 e meio. Tô acostumado a medir o bracinho. O bracinho de Jesus. Esse daí que você prefere medir? É o bracinho de Jesus aqui. Ah, boa. Aí, quaseinho, mano. Puta, errei feio. Quanto? Errei feio, Japa. 50 e quanto? 3? 54. 54. Aqui, ó. 53, ó. Não, 53, isso mesmo. Puta que pariu, velho. Errei por um e meio. Ah, não errei por tanto. E número não é tanto. Mas no braço é muita diferença. Um e meio de centímetro de braço é muita diferença, hein? Um pouquinho. Ah, é uma diferença. É, porque você já tem um monte, né? Mas já tem de 50 pra 52 pra ele. É assim, já tá nos 50, caramba. Ponte de braço, vamos ver. Ponte de braço dele é forte pra caramba também. Diz que tem que estar em 90 graus. É, dessa eu não sabia. Sei lá. Bota aí na cara de Jesus aqui. Bota. Aqui vai. Coloca aí pra dar sorte. Tem que ser o ponto mais alto. É aqui, ó. 90 graus, ponto mais alto. Fecha. Vixe, de boa. 43, vai. Não é? É, por aí. 43. Não, tá ali já. 43. Tá bom pra cacete. Bracinho curtinho, fica legal. Fica um braço. Proporcional pra caramba. O desenho tá proporcional. Tá harmônico. Bora então ver o do Super, né? Super, Xander. Chapa. Caramba, tá brabo, hein? Tá merda, bicho. Tá forte pra caramba. O pump bateu aqui, galera. Ó, galera, vamos lá, né? A gente tem que encarar a realidade do jeito que ela é, não é verdade? Vamos nessa. Bora. Vamos nessa, porque depois... Vai, senão o pump também já vai passar completo aí. Lá em São Paulo que o bagulho vai ficar doido, hein? A história vai ficar outra. Bora. Vamos ver como é que tá o Super. Ponto mais alto. Toma. Quanto? 47. Pega lá, John. Cadê? O quê? O quê? Cadê? Você tá zoando. Não, daqui eu tô vendo que tá 47. Aí, ó. Deixa eu ver. Aí, ó. Vê aí, ô, John. Confirma aí. Toma. Aí eu não consigo ver. Deu mesmo? 47, pô. Ah, o quê? Tamo mantendo ainda? Caramba. Comendo pouco? Ô, louco. O desenho ficou legal. Ficou mais harmônico, assim, o desenho. Caramba, já. Deu pra caramba. Gostou. Lógico. Ô, louco. Você é louco. O que você achou? Da hora. Ô, louco, rapaziada. E vai ficar melhor ainda. Não, mas olha que legal, cara. Eu que tô sem tomar, né? Que eu cortei já os hormônios. Que nem eu falei pra vocês, que eu tô fazendo a transição. Já faz tempo, já. Que eu cortei os hormônios. Mas e a qualidade de vida? Bem melhor. Então. Não, a qualidade de vida, muito melhor. Sem dúvida. É que nem eu falei. Eu nunca me senti tão bem que nem agora. Então a melhor coisa que eu tô fazendo pra minha vida é isso. Mas eu tô surpreso em ter medido o braço e ter dado 47. Eu, pra mim, eu já tinha perdido, tipo assim, uns 2 centímetros. Estaria com uns 45, né? Claro que tem que contar com o pump do treino também, né? Então o pump também deu uma ajuda. Mas também a alimentação, você não tá... Regrado. Não desregrei nada, né? Tipo assim, você tá um carbo controlado. Tá controlado. Porque eu acho que quando oscilar e aumentar o carbo, o volume fica maior. É, eu tenho uma questão que se eu como, se eu sou generoso no carbo, eu já aumento o peso, assim, sabe? Então, quando eu tiro o carbo também, eu não perco tanto o peso, assim, sabe? Eu meio que mantenho a... Eu não tenho esse problema, geralmente, que é que o tomorfo tem. Ah, diminuir o carbo, nossa, comecei a perder peso. Vai murchando. Não, eu ainda vou conseguir manter bem, né? Claro que assim, tudo é um processo, né? Então já tem tempo que eu parei com os hormônios, que eu tô mantendo só agora com o MMLD. Mas quanto tempo isso? Ah, já tem aí por volta de uns 3, 4 meses. Pode crer. Que eu tô só nessa pegada. Então já é um tempo razoável, né? Então, galera, assim, de 3, entre 3 a 4 meses, ou até mais, né? Que eu cortei os hormônios, que eu fiquei só no enantato. Por que eu fiquei só no enantato? Porque é o tempo de manutenção que a gente tem que ter, né? O já passado. Porque eu fiquei mais de um mês sem tomar nada, nada, né? Achando que ia... E aí deprimir grandão, mas parte química mesmo, né? Cerebral, hormonal. E os médicos entraram em contato comigo, os pastores, o pessoal, né? Eu falei, não, eu vou orar, pessoal. Não, mas não é assim, você tem que tomar um... É, não dá pra ser pá de uma vez. Não dá. Retornei assim, né? E parece que respondeu bem melhor, porque o eixo estava... O receptor estava zerado, né? Tinha voltado bem assim. E quando eu retornei, foi uma resposta muito boa. Mas eu vou ver mais pra frente, eu vou fazer mais algumas competições. Porque isso é a vontade dele. Eu ficava muito orando por isso, realmente, né? Pra ver qual era o direcionamento que Deus tinha pra minha vida. Isso. Mas vamos ver quais seriam os próximos direcionamentos que ele vai me dar. Mas no mais, ele falou, não, eu te coloquei aí nessa posição, nesse lugar, continua, né? Continua. Então, vamos continuar. É isso aí. E eu tô fazendo tudo sobre recomendação médica também, óbvio, né? Isso é tudo o meu médico falou pra ele aos poucos. Então, eu já tô prestes a fazer, né? A transição pra texto em gel. Pra manter a texto numa qualidade boa, né? Dentro dos parâmetros naturais, que é só pra eu me manter bem. E daí depois eu vou seguir todas as orientações dele, né? Sim. Então, já fica aí, galera. Pra você que quer começar a harmonizar, às vezes pode ser um caminho sem volta, entendeu? Porque, assim, às vezes o seu eixo pode suprimir de uma tal forma, assim como a minha, né? Depois de nove anos, né? Competindo e tudo mais. Foi a forma que eu ganho a vida, a forma que eu ajudo a minha família. Claro, claro. Então, tinha outros motivos por trás, né? E, então, toma cuidado, né? Com as decisões que você for tomar. É muita responsabilidade, né? Sim. Uma decisão dessa é muita responsabilidade. Porque vai afetar a sua vida de diversas formas. E, geralmente, a gente não pensa em todas essas variáveis, né? Sim. A longo prazo. A gente faz a coisa naquela... Empolgação do momento, por um tempo ou outro, mas pode dar uma consequência pra ele da vida. Então, pense muito bem a respeito. Pensar muito bem. Porque pra mim é uma ferramenta de trabalho, assim como a arma pra um policial. Então, tem coisas que é o mal necessário. Mas pra você que for fazer uso recreativo, só pra, sei lá, ir pra praia ou alguma coisa... Sim. Pensa bem. Eu acho que o mais importante de tudo é você ser sincero diante de si mesmo, em primeiro lugar. Realmente saiba o que tá no seu coração, quais são os seus desejos, suas vontades. Não se deixe levar apenas por coisas superficiais. É ego, vaidade, não se trata disso. O japa não tá nessa por causa de ego. Ele tá nisso porque é o trabalho dele. Isso aqui é outro estilo de vida. É performance. É disciplina ali 100%. É viver pro shape. Eu já quero um shape pra vida. Olha só que coisa interessante, né? Então, essa dinâmica que você tem que ter na sua cabeça. O que você quer? O que você almeja? Quais serão as consequências das suas decisões? É sempre essa a mensagem que tem que ficar. Indo nessa linha de raciocínio, você vai conseguir tomar as melhores decisões, independentemente de qual caminho você tome. Se tiver mais pro meu lado, do Xandão, do lado do japa, não importa. Mas você sempre vai fazer as coisas com consciência, do melhor jeito possível. Não é isso, japa? É isso. Essa pegada aí. Então, curta e compartilha aí. Se você gostou, comenta aí embaixo. Muito obrigado a cada um inscrito do canal. Muito obrigado, Guilherme. Valeu, galera. Tamo junto. Um bom tomo nosso, japa. Obrigado pra você. O cavalo, não é por nada não, mas 47 na marreta, você não dá conta. Você não vai dar conta. Eu tô chegando. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho